A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira a denominada Operação Dúctil visando desarticular esquemas de fraudes na aquisição emergencial de materiais e insumos médicos hospitalares para atendimento das demandas das unidades de saúde estaduais como estratégia de prevenção, enfrentamento e contenção da pandemia da Covid-19 A ação decorre do trabalho conjunto entre a Polícia Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão temporárias e 15 mandados de busca e apreensão todos expedidos pela terceira vara de Justiça Federal de Rondônia Os mandados estão sendo cumpridos em Porto Velho, São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura, Manaus, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Itabapuã Os valores de contratações suspeitas já ultrapassam os 21 milhões de reais É importante ressaltar que nesta ação os alvos da operação não são o governador do estado e muito menos o secretário estadual de saúde do estado de Rondônia Durante as investigações foram apurados indícios de apresentação de atestados de capacidade técnica falsos e a possível atuação de empresários em conjunto com agentes públicos da Secretaria Estadual de Saúde Com base na análise dos processos licitatórios, a Controladoria Geral constatou que ainda há indícios de irregularidades nos procedimentos de homologação das propostas A ausência de representatividade legal de suposto representante comercial bem como o pagamento adiantado de cerca de 3 milhões de reais a empresa sem apresentação de garantias suficientes para cobrir os riscos relacionados à entrega dos produtos A Operação Dúctil é deflagrada simultaneamente com a Operação Assepsia conduzida pela Superintendência da Polícia Federal no Acre em conjunto com a Controladoria Geral que também investiga fraudes relacionadas às compras emergenciais da Covid-19 praticadas por empresas envolvidas nas licitações em Rondônia Os presos, após interrogados na sede da Polícia Federal, serão encaminhados a presídios estaduais onde permanecerão à disposição da Justiça e responderão junto com os demais indiciados pelos crimes de fraude e licitação falsidade ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro dentre outros ilícitos a serem apurados O nome da Operação Dúctil refere-se ao que pode ser conduzido, direcionado como menção aos prováveis direcionamentos das licitações Além disso, o termo possui relação com o que é elástico, moldável como no caso das empresas que modificam o ramo de atividade durante a pandemia para participar de licitações milionárias realizadas pela administração pública Em contato com a assessoria da Secretaria Estadual de Saúde foi nos relatado que os mandados de busca e apreensão realizados pela Polícia Federal na manhã de hoje, ocorreram somente na assessoria técnica, a ASTEC, da Secretaria Estadual de Saúde Não houve buscas no gabinete e residência do secretário titular da pasta e que todos os fatos estão sendo apurados e serão esclarecidos em breve pela equipe do governo Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!